I'm out of the way I'm out of the way Rockhead, Dungeon I'm out of the way Passing a tempo sozinho, ouvindo esses rap que eu fiz desde o ano passado Os que não tinham esperança disseram pra mim que se sentindo representado Tvm5 falava de si, pra se promover só pop furado Um sumiu, a outra faliu Vem Deus que morreu, um tá cancelado O que é 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 Atenção por onde eu passo e os estudos me dão tá tudo calado Vários bagulhos doidão que eu passei Hoje eu vivo uma vida de rei Sai da frente o Major tá sem freio Líder do povo preto Cassius Clay Preferência MC Bozzi Preferência Guns N' Roses Meu inimigo Bozzi Cê me conhece várias neuroses Arma preferida doze Sempre que eu passo minha nota me ouvindo E falando é o caralho é o Major Rei do trio Olho chamando a TV Tentando convencer que a hijack é o maior do Brasil Sou ouro de Deus Quer pra salvar meus irmão do perrengue É pra minha mãe ter uma casa melhor Pra nós pegar vacilão que me deve Por favela do cantaça de cor Pra nós não tem que trocar com a PM Vamo investir numa escola melhor Tenho o pavor dessa luz da sirene Descarreguei minha pistola Que todo x9 queimado é motivo de festa Todo racista acordado me lembro uma vez Todo x9 queimado é motivo de festa Todo racista acordado me lembro uma E é o bonde da rock Ser menor contando uma ló num brand bolado Trampa da loja Tá de boboa meu nome é Major só fica isolado Tudo só assim porque falconvoco falconrasas planas Chama atenção por onde eu passo os que devido ou tá tudo calado É o bonde da rock Ser menor contando uma ló num brand bolado Trampa da loja Tá de boboa meu nome é Major só fica isolado Tudo só assim porque falconvoco falconrasas planas Chama atenção por onde eu passo os que devido ou tá tudo calado Chama atenção por onde eu passo a basicamente Dio o sireno 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 O sireno